E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Keydrop, se você colar aqui no site não esquece de ir na hora de depositar aqui, clicar aqui no código promocional e adicionar o meu código LUGIN, desse jeito você vai ganhar um bônus de 5% no seu depósito e também 55 cents de graça. Na última vez que eu vi aqui no site eu peguei uma Butterfly Doppler e a gente também ganhou uma Bayonetta Doppler, só que eu não tava conseguindo retirar ela, então eu acabei vendendo por 338 dólares e é exatamente o balance que eu tenho aqui no site. Eu achei uma caixa nova aqui que acabou de lançar, uma caixa de edição limitada que é 5% de faca, tem aqui embaixo dela uma caixa que chama 10% de faca, mas eu gosto de arriscar mais, tá ligado? 10% de faca por 15 dólares, 5% por 5 dólares, eu prefiro essa. Então hoje a gente vai testar aqui, pela primeira vez, uma caixa que tem uma chance baixa de dropar faca, geralmente quando eu vou pegar uma caixa com faca eu já vou naquelas de 100 dólares que é quase certo que cai faca. Começamos mal aqui já, velho, vamos fazer o seguinte, vamos 4 caixas de cada vez, ou seja, seria 20% de chance de cair uma faca, tô certo? Ou continua sendo 5%, sei lá, velho, buguei agora. What? Bom, o fato é que a gente tá gastando aqui 5 dólares por caixa e a caixa pode dropar uma faca, mano. Opa, caraca, velho, e dropa mesmo. Beleza, eu acho que a gente tá no profit, acho que a gente tá no profit. Bom, vocês podem dar uma olhada aqui quais as facas que a gente consegue pegar nessa caixa. Então a melhor seria a Bayonetta Marble Fade e a piorzinha seria a Gutknife Urban Masked. No caso eu peguei uma Gutknife Rust Coast, que é praticamente a mesma coisa. Então eu acho que o melhor é a gente vir aqui no upgrade e tentar melhorar um pouco essa nossa faca. Bom, já que a gente tá pegando facas com 5% de chance, eu tô pensando aqui em tentar um upgrade com 20%, tá ligado? Vamos mexer nesses números assim. 20% de chance pra pegar uma caramba de dopper, mano. Será que cai, velho? Passou perto, passou perto, beleza. Bom, qual que era a minha ideia? Pegar uma faca aqui de 5% e transferar ela numa faca boa. Não deu certo. Então vamos abrir uma caixa dessa daqui do evento. Essa caixa é boa porque se cair uma skin aqui com engrenagens, a gente pode trocar essas engrenagens aí por skins grátis. Então a gente pode simplesmente pegar as skins e vender e continuar abrindo, por exemplo, a caixa. Pra gente ganhar aí essas engrenagens e depois pegar skins grátis. Se a skin que cair aqui vier com preço maior do que a caixa, GG, né? Stonks demais. No caso, quando tá vindo aqui skins com preço baixo, já tô até vendendo aqui já. E nem vale a pena colocar isso aqui no upgrade. Vamos lá, vamos ver se vem mais umas engrenagens aí de graça. Não veio, mas essa jingle aqui é boa, mano. Ela é cara. No 89, vamos tentar pegar ali pelo menos umas mil engrenagens de graça. Que daí dá pra gente raspar uma skin do evento. Ai, baioneta. Quase, quase. Mas ó, foi bom. 2 doll de profit, a gente pode abrir a caixa novamente com o valor da skin. Ficar com 2 doll de profit e buscar uma outra skin melhor. Dragon Fire. Vamos ver o que tá custando essa daqui. 14 doll. Uh, faquinha. Não parou na faquinha. Vai ganhar mais engrenagens. Tudo que eu preciso agora é uma skin aí que me dê 100 engrenagens. Essa aqui deu 500, mano. Então tá bom demais. Agora eu vou clicar aqui no meu balance. E ele vai me levar diretamente pra cá, pessoal. Lembrando que eu já peguei duas skins aqui meio baratinhas, tá ligado? Eu vou tentar esse cantinho aqui, mano. Pra ver se vem uma skin boa, velho. Vem uma galho. Já que temos mais umas engrenagens aqui, eu vou colocar 200. Não, 300 engrenagens aqui. E vou fabricar mais uma skin de graça. E aí vamos colocar essas duas skins junto com as outras skins mais baratinhas que a gente pegou. E vamos tentar fazer um profit. Lembrando que aqui nesse evento tá rolando ainda um ranking com premiações, pessoal. Vocês podem ainda participar e ganhar skins de graça, tá? Pra ganhar essas engrenagens é só depositar aqui no site, por exemplo. Ou então abrir caixas do evento. Lembrando que quando vocês forem depositar aqui, não esquece de usar sempre o meu código, tá? Login, que vocês vão ganhar os bônus. E dá pra usar aqui diversos tipos diferentes. Cartão de crédito, CSGO skins, PayPal, criptomoedas. Bom, antes de ir mais uma vez pro upgrade, eu vou dar a win nessa caixa de facas aqui, pessoal. Porque a gente já conseguiu uma faquinha ali, mano. E com 5% só vinha uma faca. Foi muito bom. Então vamos ver se a gente pega mais algumas facas. Não foi de primeira, véi. Achei que já ia vir pelo menos uma faquinha aqui. Vamos ver se a gente pega mais, pelo menos duas facas aqui nessa caixa, vai. Ó, mais uma. Beleza. Muito bom, véi. Um profit muito top. Vamos ver se a gente pega mais uma faca e a gente joga no upgrade. Talvez as duas facas por uma faca mais cara. E ó, caiu faca de novo, mano. Muito bom, véi. Muitos tonks. Bom, vamos lá. Vamos tentar não fazer doideira aqui. Vamos tentar garantir, assim, o nosso profit. O que a gente pode fazer? Todas essas P250 aqui que a gente pegou, eu vou tentar uma upgrade aleatória aqui. Com 40% de chance. Só pra gente se livrar um pouco das skins baratas. E vou fazer a mesma coisa com todas as P250 que vieram aqui na caixa. Junto com essa outra skin também. Mas vamos colocar aqui uma chance aí de 70% aproximadamente aí pra gente. Beleza. Quase não tem como dar errado, mano. Todas as skinzinhas ruins ali que a gente estava pegando. A gente acabou de torrar. É, faz parte. Bom, vamos dizer que esse primeiro upgrade aí, um pouquinho arriscado, né? Deu errado pra que agora a gente consiga fazer os upgrades melhores e darem certo. Eu quero tentar pegar uma Flipknife Doppler, pelo menos. Então a gente pode tentar 40% de chance com essas skins. Se não der certo, a gente tenta 38% com essa faca. Se não der certo, a gente pode tentar ainda com essa outra faca. Mas eu acho que na segunda rodada já deve dar certo. Na primeira, acho que não deu, véi. Ai, caraca, mano. Bom, vamos lá. Vamos tentar a mesma coisa. Essa faca vem numa caixa de 5 dólares, mano. Se... Ah, velho. Se acerta, mano. Ai, não acredito que deu duas vezes errado. Pô, pessoal. Eu não vou ser mais ganancioso do que isso. Vamos tentar pela terceira vez a Flipknife Doppler. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Putz. Lá vou eu de novo nessa caixinha aqui. Nossa, mano. Não tô acreditando que deu errado, véi. Ou... Três vezes de 40% de chance, mano. É muita sacanagem ter dado errado, velho. Muita sacanagem ter dado errado. Agora só falta eu abrir essas caixas aqui em 50 vezes e não cair nenhuma faca. Ai, eu tô ferrado, mano. Ai, não tô acreditando que eu fiz isso. Pessoal, a parada é o seguinte. Eu vou abrir aqui. E se não vier faca, deu ruim, mano. Deu uma faca. Deu uma faca. Meu amigo. Meu amigo. Ó, só pra falar que eu não tentei, tá? Eu vou, inclusive, tentar aqui a outra caixa, velho. Uma vez só também, porque... Meu objetivo era risco alto, tá ligado? Nossa, eu tenho que ter 15 dólares, mano. Pera aí. Vou vender essas P250 porcaria aqui e torcer pra que chegue em 15 dólares. Ó, nessa caixa aqui já pode vir coisas mais interessantes, mano. Se vier uma Flip Doppler, mano, já era. 10% de chance de cair uma faca. Será que vem, mano? Aí eu sonhei demais também, né? Sonhei demais, velho. Fala sério. Bom, pessoal. Chegamos num momento que eu não queria chegar, velho. E é praticamente um momento aí de hippie, mano. Puts, a gente pode tentar um upgrade aqui. Puts, eu não sei se eu tento uma coisa mais arriscada agora. Ou se eu tento ir pra casa só com uma Flip Knife, tá ligado? A gente tá aqui, por exemplo, com uma chance de 24% só de pegar essa faca. Vai ter que ser a Flip Knife. Eu vou mandar ver, mano. 40% Flip Knife que me decepcionou o vídeo inteiro. Mano, quase que deu errado. Quase que deu errado. Dá um zoom aqui nesse negócio. Gente do céu. Mano, quase que deu errado. Olha isso, mano. Se fosse um pouquinho pro lado, dava bosta. Então é isso, pessoal. Eu poderia até tentar um upgrade aqui com essa Flip Knife Doppler. Eu até tô com vontade de falar bem a verdade, mano. De tentar transformar isso aqui, por exemplo, em uma outra Doppler. Sei lá, a gente teria aqui 39% pra uma carambite. Mas eu acho que o meu coração não vai aguentar, mano. Será que eu faço isso, velho? Ah, agora eu tô pensativo. Mano, eu não quero ripar, tá ligado? Eu acho que tentar pegar essa faca aqui tá bom, velho. Vamos ver se ela chega no inventário. Quem sabe não vem com Phase 2, por exemplo. Não tá nem disponível. Ai, eu vou ter que jogar isso aqui no upgrade, velho. Não tenho item disponível. O que me deixa ainda mais com vontade de tacar essa faca aqui no upgrade logo de uma vez. Pessoal, eu acho que a gente só vive uma vez, tá ligado? Eu vou ter que jogar essa facinha aqui no Upgrader, mano. Vai ter que ser tudo ou nada, velho. Essa é a cal, galera. Nossa, mano, eu não quero nem ver se der errado, velho. Não quero nem ver. Será que eu fecho o olho, mano? Eu vou fechar o olho, mano. Carambite Doppler, 39, sei lá o que, por cento de chance. Eu tô ouvindo um barulho. Eu não sei se isso aqui tá dando certo, se tá dando errado. Uou! Deu certo! Caraca, mano. Acho que eu nunca mais faço isso na minha vida, velho. Deu certo, mano. Vamos ver se tem... Se não tiver também, eu vou embora e volto mais tarde, velho. E quando eu tiver aqui, eu pego. Rapaz, que doideira, mano. Pô, até fico tentado aqui em fazer um scan aqui, roubar 17 doll. Pegar essa luvinha aqui. Mas, carambite Doppler é uma boa, porque pode vir numa phase aí que vale mais. Então vamos continuar tentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aí pra apoiar os vídeos de abertura de caixa, tamo junto, um abraço, falou!